Nesse vídeo eu vou ensinar a você como criar a sua conta na XM vinculada ao meu link IB. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque algumas pessoas se cadastraram na XM através do meu link e eu não recebi, não está no meu relatório de IB, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela e nós vamos fazer isso junto. Tela compartilhada, eu vou deixar aqui o meu link IB e nós vamos fazer o passo a passo de como vincular a sua conta ao meu link IB. Pronto, no primeiro link aqui na descrição do vídeo, só clicar nele, vai abrir essa página aqui. Abriu essa página, você vai vir aqui em precisa de uma conta adicional, abrir conta adicional. Você vai se logar com o seu login do MetaTrader, com a sua senha e vai clicar em login. Pronto, login realizado. Agora aqui está perguntando, abrir uma conta real, detalhes da conta MT5, ok? Alavancagem, pode deixar 1 para 888. Tipo de conta, nós vamos usar a conta estándar. Bônus da conta, sim, desejo receber o bônus. E moeda base da conta, dólar. Senha da conta, pode utilizar a mesma senha que você já utilizou na sua outra conta, tá bom? E clicar aqui em aceito, abrir conta real. Pronto, conta real aberta. Foi aqui para a pessoa que eu estou abrindo a conta, utilizando os dados dela para gravar. Tudo perfeito aqui, o e-mail com seus dados de login foi enviado para o endereço fornecido. Essas credenciais podem ser utilizadas para acessar a área de membros em qualquer plataforma. Pronto, ó, funcionou. Eu já recebi que esse ID está vinculado ao meu IB. Agora, nesta conta, nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos transferir o saldo da primeira conta para a nova conta criada, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, transferência interna. Qual que foi o ID criado agora? Deixa eu ver aqui no meu IB. Esse aqui, 61065593. 61, a última aqui, ó. Então, nós vamos em transferência interna e nós vamos transferir desta conta. Transferência interna. Por favor, observe as notas seguintes. Sugerindo-nos firmemente, antes de se permitir uma transferência interna, feche as posições. Por favor, tenha em consideração que, apesar da XM aceitar transferências internas, tal, 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 para contas com posições abertas para segurar, tal, pedidos que cause a queda da margem em relação à transferência entre contas com moedas diferentes, ok? Por favor, tenha em consideração. Então, nós vamos transferir da conta. 608-89339. Ah, tá, a gente já está da 608-339. Nós vamos transferir para a conta com final 593. Aqui, com final 593. E o saldo é o saldo total. Vou abrir aqui a página inicial. O saldo total é 133,20. Eu vou até abrir a conta dele aqui. Ah... 133,20. Exibir, navegador, Diego. Então, volto aqui. 133,20. Enviar solicitação. Então, tem que transferir só o saldo de 42,55. Enviar solicitação. Transferência entre contas. Sua solicitação foi realizada com sucesso. Você transferiu 42,55 da sua conta. Ok. Então, agora nessa conta não vai ter mais saldo. Pronto. Olha que perfeição. O saldo e o bônus foram todos transferidos para a nova conta. Então, nessa conta aqui já não tem mais saldo. Tá bom? Nessa conta não tem mais saldo. Estou até atualizando aqui o MetaTrader. Vai pedir em todos os MetaTraders. Teve uma atualização da MetaCoach esse final de semana. Então, todos os MetaTraders a gente vai precisar atualizar. Mas aqui já funcionou perfeitamente. E agora este cliente está vinculado corretamente ao meu IB. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos tentar sair. Vamos tentar sair dessa conta e logar com a nova conta. Tá? Vamos sair dessa conta. Vou fazer o login nas duas plataformas. Vou sair daqui. Vou logar com a nova conta. Vou salvar aqui esse ID da nova conta. Vou colocar a mesma senha e vou me logar. Pronto. Na nova conta, final 593. O saldo real dele de 42. E o bônus de 90,55. Tudo aqui. A XM, como eu sempre falo, eu entrei em contato lá. Me deram suporte perfeitamente. E está tudo funcionando. Fiz o procedimento do jeito que eles me falaram. E foi tudo ok. Tá bom? Para esse vídeo era isso. Ficou com qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou muito do vídeo? Compartilha ele com as pessoas. Quer continuar recebendo conteúdo do canal? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!